E imediatamente a gente já vai conversar com ele, Zuzu, você poderia nos apresentar? Olha só que elegância, nós temos aqui o filho do homem, que é o número 4 da linhagem bolsolística Tá bombando no TikTok, é metrosexual, muito conhecido agora com vocês Renan Bolsonaro, cadê ele? Tá certo, olha ele aí, ó Metrosexual é sacanagem Mas é, segundo a nossa observação do roteirista, você é um cara que se prepara muito, faz tatuagem, depilação Mas não é isso que interessa Depilação, não, a informação tá chegando errada aí Tá chegada Primeiro, bem-vindo ao Pânico, e acho que o seu destaque aqui, obviamente, sendo filho do presidente Você é um cara que produz conteúdo E esse conteúdo que você produz, né, Instagram, TikTok, que a gente brincou aqui, viraliza pra cacete Da onde que você bolou criar esse tipo de conteúdo? Foi pensando em ajudar seu pai ou em ser... Não, foi na resenha, não, nada, foi resenha entre amigos Eu criei um vídeo ali e bombou, falei, ah, não tem nada pra fazer, pandemia Pô, eu não sei o vídeo, eu não sei o TikTok Boa, bonitão, hein, bonitão Ô, Renan, que idade você tem, meu velho? Desculpa, pergunto... Pô, tem vinte e quatro... Vinte e quatro anos Tá ok, Patrinho Brincadeira, sadinha, tamo junto aí Muito... Oi, pode falar Ô, Renan, eu ia perguntar pra você que todos os teus irmãos, né, estão na política E com certeza deve ser uma pergunta recorrente na tua vida A questão de você seguir os passos até do seu pai e da tua família Você pensa, de alguma forma, ajudar na questão política, mas não ser um político ali no cargo? Você pensa nisso? Mais pra frente Interrogação Então, eu penso sim, claro Mas no momento eu não posso entrar na política por conta da lei que tem hoje Que parente, primeiro e segundo grau do presidente da República Não pode se candidatar a nada, né? Então, eu almejo sim, entrar na política Mas só em vinte e oito agora Até lá, tô aproveitando a vida Como filho do homem aí Pegando muita gente Daquele jeito lá Onde é que você tá aí? Que lugar é? Lugar bonito aí que você tá Onde é que é esse lugar aí? Pô, tô em São José do Rio Preto Seis horas daí, onde vocês estão São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo Boa, boa Posso fazer uma pergunta? Deixa eu só fazer uma pergunta bem séria Referente à cidade que ele tá Tem balada aí hoje ou não? Putz Pô, eu tava em uma ontem Não, isso eu sei Mas eu quero saber se tem a de hoje também Hoje? Não sei, a gente arruma É, né? Ô Renan, qual? Eu fiquei sabendo da balada de ontem Mas é melhor não comentar Mas parabéns Qual? O que que você tá sabendo? Não, pô Abasaram umas fotos Mas enfim Olha, informações aqui Depois você fala com a Thalita Aí ela vai te explicar melhor Sério? Que história é essa? Não, não, não posso Vai expor Pô, você foi cagueta É o filho do homem, bicho Eu não vou falar nada Fala aí, testa Fala aí, cara Fala aí, Tantaneira A Thalita pediu pra não falar nada Então Já dispôs a moça também Ah Mas Thalita tem um milhão Vamos aproveitar Falou muito Não falou nada É, conversa Aproveitar agora essa questão aí Que o Guere levantou aqui Você como filho do presidente Tem essas questões? Tipo, você se preocupa Em o que não fazer Ou onde não ir por conta disso? Porque você sabe que Claro que eu me preocupo, né, cara? Tudo que eu faço Reflete a um homem Tudo que o homem faz Reflete a mim Então, pô Tem que tomar bastante cuidado Pelo chão sempre, tá ligado? Mas Se tiver oportunidade De fazer escondida A gente faz, né? Putz É, tem que dar migué, né, Renan? Ou seja Tem que dar muito migué na vida Porque, pô Você fica sempre exposto Mas Eu tenho uma pergunta Prazer, Renan Marco Antônio Renan É, seguinte Não, não Eu com a sua idade Com 24 anos Eu sou um pouco mais velho só Eu tinha muito interesse na política E eu tinha até uma visão Um pouco diferente Da que eu tenho hoje Eu era um pouquinho Mais à esquerda É Aí, ó Depois, enfim Rompeu a bolha Você é tucano E não quer falar Imagina Tá na gaiola Agora ele saiu da gaiola Vai lá Vai lá Não, aí eu queria Assim, você tem a oportunidade De frequentar alguns ambientes Que pouca gente frequenta Ou que pouca gente pode ter acesso Você tem vontade De participar mais desse meio Ou você tá um pouco alijado disso Você tá vivendo mais a sua vida Distante de Brasília Distante desse Ah, no momento Eu tô vivendo mais a minha vida mesmo Porque nem 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 preciso Meter em política agora Tá ligado Nem quero me meter Porque senão Dá Dá bela pra mim Dá bela pro meu pai também Então Prefiro viver mais a minha vida É Ficar longe desse meio Por enquanto Porque se não falam Que você pode estar sendo De alguma forma Favorecido É Eu prefiro Ficar Ficar Dando rolê Pegando gente É isso aí Ele bate nessa tecla Que ele é pegador Tem várias histórias Ele ainda tem 20 anos Então, tá no auge Lógico Testosterona Tá certo O cara tá aqui Menino solto Menino Ney Mas tem umas histórias Engraçadas Que você já falou Até em rede social Que às vezes você não sabe Com quem está saindo E às vezes tem uma preferência Política diferente Putz Como foi A sua experiência Alguém que é Sei lá Uma moça Que pode ser petista Como é que funciona Com você É o único jeito De bater com a oposição Ali Se você não entende Ele faz gato Olha aí Eu gostei Não Dessa eu gostei Mas Emendando nessa Nessa questão De sair Se divertir Tudo mais Você tá querendo Você quer Eu quero Viver o passado Eu quero fazer a pergunta Se você permitir Não Agora falando sério De verdade Você tá falando Que você quer sair Curtir a vida E tudo mais Mas assim É lógico que existe Alguns riscos aí Porque tem uma galera Que não gosta muito Do seu pai E você sabe melhor Do que eu Existe Por isso Tanto que eu tenho A segurança do GSI Que acompanha comigo Em tudo Então Mas você já sofreu Alguma ameaça Assim que tipo Você falou Agora ferrou Não Não Nunca eu fiquei sabendo De nenhuma ameaça Não Só no Twitter De vez em quando Tem um outro Ampeitado Pra pegar E tal onde Em tal lugar Mas sempre a inteligência Tá a par disso Então Ele sempre faz uma Segurança incrível Pra mim Pra meu pai Então Sempre me sinto seguro Pra qualquer lugar Que eu vá Boa É isso aí Eu acho que a fama Não é fácil não Ser filho do Bolsonaro Filho do Presida Porra Não é fácil não Também é ruim Porque o Bolsonaro Cara Se você pensar bem Bolsonaro é um fenômeno Né Sim O Bolsonaro Há quatro anos atrás Ninguém falava em Bolsonaro Sim A última eleição Só Luciana Gimenez Não Não falava no Bolsonaro Aí o Bolsonaro E o Bolsonaro Não sei que ser A gente falava Não sei que ser Mas era esporádico Era até caricaturado Estou falando do Bolsonaro Bolsonaro é força política Hoje Sim Bolsonaro é força política Sim Em quatro anos O Bolsonaro pautou Todos os jornais Exatamente Todas as revistas Sim Todos os dias da vida Tanto é que o Barba O Barba Barba Ele fica bravo Ele fica bravo Que o Bolsonaro Pauta muito mais Do que o próprio Barba Sim E ele tenta fazer isso Ele tenta Ele tenta roubar Ele está agressivando demais Então o Bolsonaro É um fenômeno muito grande E tudo que ele fala Vira uma Você lê o mandamento Vira uma confusão Então para o Renan Deve ser muito difícil Porque o Renan É exposto Mas será que A minha pergunta é Eu entendo as baladas Eu entendo a vida Break para a rede Então só um segundinho Break para a rede Jovem Pan De rádio A gente continua Estamos falando com o Renan Bolsonaro aqui Que é o Bolsonaro Júnior Zero quatro É o zero quatro Então é isso aí Ele está solto em São José Do Rio Preto Isso Só no Tinder Soltíssimo Daqui a pouquinho A gente volta para a rede Jovem Pan Vamos lá Olha aí Pode comentar Não era sobre vida acadêmica Você tem alguma pretensão acadêmica Algum título Alguma coisa que você quer desenvolver De estudo Enfim Já que profissionalmente Você não vai frequentar Brasília Mas tem alguma coisa Que você quer Extrair A nível profissional Ou acadêmico Ah então Eu estava fazendo direito Até há pouco tempo Eu tranquei a faculdade Abri de novo Tranquei Aí estava Aí eu acabei Fiquei Eu tranquei para viver De influência digital Entendi Ah Entendi Você está monetizando Está monetizando É Não quer uma faculdade O cara tem a opção De dar uma treina Passar no ITA O cara não quer fazer um curso Nem o filho do presidente Ele faz duas dancinhas Virar lisa Ele tinha que falar Quero ser primeiro no ITA Eu sou o próximo presidente do Brasil Influência Pô Está caindo na conta Está tudo certo Você gosta Está certo Você sabe que você tem Esse espírito aí Mais da zoeira Mas a galera E você sabe muito bem disso Fala Pô O cara é filho do Bolsonaro E usa da influência De ser filho Inclusive o tempo inteiro É uma polêmica Que fala Não o cara juntou Alguma coisa Para a empresa dele O que que tem Dessas acusações Que já fizeram Que é fake news Eu não vou tocar Nesse assunto não Eu falei para não falar Sobre isso É Então vamos puxar Outra pergunta Pergunta para o meu Advogado que dele Qual o acesso Fala o nome dele Depois eu mando um whatsapp Então vamos respeitar Já que você não quer falar Obviamente Qual é a sua pretensão Agora É mais no artístico Porque você tem um podcast Também É eu tenho Faço na rádio Sérgio News E Quero Pô Meu sonho Cara Eu era fã de vocês Agora não é mais Era Aí o Zuckerman Vem com a pergunta Aí o Zuckerman Vem falar Da Bolsonaro Jr Deixa ele falar Eu assisti o Pânico Desde quando eu era moleque Tá ligado Meu sonho Era ser vocês Olha que legal Que merda Que bonito É sério Sonho Sonho Mais alto Eu imaginava no programa Com vocês Você é filho do presidente Eu sonhava também Eu falo Não recomendo Eu também O véio vai Humilha a gente Uma baladinha Será que não tem como Curtir com vocês não Tem Liga pro Delari Você deixou o Delari maluco agora Ele tá gritando Mas deixa eu falar uma coisa Você falou que você faz rádio É isso? Eu não entendi Que eles ficam É o podcast que ele tem Que é o 04 Ah você tem um podcast Eu faço podcast Na Rádio Sucesso News Que é tanto transmitido Na Rádio Brasília Quanto no Youtube Tá vendo é rádio Rádio Sucesso News Sim rádio Youtube Que é uma concorrente nossa Exatamente Que a gente vai derrubar Nós vamos derrubar Vamos Isso E vamos trazer ele pra casa Já que ele quer ser um daqui Então você tem um programa Na Rádio Sucesso News Que também é um podcast E lá você faz o que? Entrevista? Eu faço entrevista Duas horas de podcast Toda quinta-feira Das quatro da tarde Até as seis da noite Aí dependendo das pessoas Que estão indo A gente vai escolher A vida dos outros E joga na fogueira Ah então quer dizer Você gosta de comunicação Você gosta de Gosto Legal Legal Vai em frente Agora essa questão aí A gente vê nas redes sociais Exemplo agora O Carlinhos Maia Que expõe muito a vida dele E acabaram Infelizmente entrando lá Saltando a casa dele Esse nível de exposição Ele te preocupa E outra questão já embutida Até que ponto Você chegaria Nesse nível de exposição Você aceitaria um convite Pra entrar num Big Brother Por exemplo ou não? Não Big Brother não Mas fazendo eu vou Fazendo? Boa garoto Mas ele já participou Do Mansão Vix É o que? Perdão Como que é? Não O que você completou É que o Guilherme falou em cima Ele não tem time Não Não deu pra entender de novo Vocês querem um Ser mais engraçado Não Eu tentei levantar Porque o Guilherme chegou agora Ele não tem timing Aí tem o lance Do delay um pouco Da internet Aí você tava falando Que vai pra fazenda Porque você iria na fazenda? Perdão Não Porque eu prefiro a fazenda Não gosto da Globo Ah boa Ah entendi É Globo lixo porra Entendi Agora deixa eu fazer Uma pergunta aqui Faz aí Prezado 04 Satisfação pra contigo Tá ok Eu queria saber o seguinte Esse é o Bolsonaro bravo Eu quero saber o seguinte Já aproveitando o bravo aqui Se eu já liguei pra você Pra falar Pô Você largou o estudo Pra ficar com esse TikTok aí E também se Eu já fiz uma pressão Não faz isso Esse funk aí Que você dança Tá ok Vai espantar um pouco Meu eleitorado Queria saber se você Qual puxão de orelha Eu já dei em você aí Por conta do seu conteúdo Ah ele só ficou morado Que eu larguei a faculdade mesmo É coisa de pai né Ele quer sempre o melhor Mas ele tem que ver Que também Que é a minha geração Que vai acomodar o mundo agora Entendi As coisas mudaram Vamos dizer assim É isso aí É isso aí Tá vendo só Obviamente O cara tem uma relação É que o Bolsonaro É um cara brincalhão também né Todo mundo conhece Obviamente o lado dele Da política Ele como pai É um cara que te dá Liberdade Ou ele é um cara assim Mais severo Como é que é a relação Não Ele dá liberdade sim Ele dá liberdade Mas tem que tá com Um velho ali É só eu velho Eu, ele e os irmãos Aí dá liberdade Mas frente aos outros Ele é aquele pai Tem que mostrar postura Respeito Perante ao homem lá Então É Sabe como que é Sei bem Sei bem Eu não sei porque eu não tenho pai Que triste cara Foi buscar cigarro Não voltou? Nunca mais Triste história Do pai do Morgan A triste história De Morgan Ele morreu de colesterol O Gordaça Foi comprar um pão de queijo E não voltou mais Ele se Comeu doze pizza O Gordaça Não, não Mas tudo bem Não tem problema Tá bom Foi fazer a bariátrica É isso aí Gordão Foi comprar Agora Não, mas tô bem O Superman tem uma pergunta Em inglês Minha pergunta Com relação Com relação às redes sociais Não Com relação às redes sociais Você então Pelo que eu entendi Você foge de debate político Você tá fazendo mais uma espécie de conteúdo De diversão Eu mostro como que é a minha vida Mostro como que é a minha vida Sendo filho do meu pai Vamos dizer assim Entendi Eu acredito que é um conteúdo único Entendi E você E você Acha que Enfim Isso daí vai Vai ter uma repercussão Maior Pra chegar numa televisão O seu objetivo É chegar na televisão Não Eu gosto da internet mesmo TV pra mim vai acabar um dia Então vamos ficar na Vamos ficar na internet mesmo Que é um canal do YouTube Eita Essa eu lembro Quem é essa loirinha aí Quem é essa aí Que bonitinho É uma amiga É uma amiga 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 Eu sei bem Mas você sabe que os caras Te zoam também Os canhoteiros Né O Renan Zoa Mas no privado Manda direct Falando que quer fazer no off Então pô Mas você tem Não quer dizer nada não Então Mas você tem amizade assim Com as turmas lá Da Anitta Que os caras são meio O outro lá O Melo O como é que é Felipe Neto Felipe Melo Neto É sacanagem Pô Emeiro Porra É sacanagem Eu sei Pelo de idiota Meu irmão Que isso Não sei Eu não sei Porque pode ser Pode ser que no No particular Sim No particular Ele rende na internet Rende na festa Vocês não se cruzam assim Numa festa Tal Que é tudo a mesma Idade Nunca bati de frente com ele Nem colhei do lado Nem quero Você não gosta dele Você acha que ele é Pô Pô Idiota né Porra Fica fazendo aquela parada Foca Nem vejo O que ele faz Cara É de vez Quando ele dá Tweetado Sobre mim Porra Só cago Tá ligado Entendi Você nem responde Eu também nem vejo Porque ele me bloqueou Mas ele faz sucesso Igual você também Sim Ele faz sucesso Eu não vejo conteúdo dele Eu também Eu não sei Mas você não tem Atração por uma esquerdista Que você ficaria Por exemplo Fala o nome Fala o nome Fala o nome Luísa Sonza Bonitinha Bonitinha Já mandou Mas destruiu a vida Do Whindersson Destruiu a vida Do Whindersson É Caraca Lógico Porra O cara tatuou a cara Você lembra Você gosta dela Ela é canhoteira Não A Sonza Ela não achava muito bonita Não Mas se fosse no começo Que teve aquele casamento Lá com o Inês Ela tava bonitinha Naquela época Um barangô Você gostou da harmonização Facial dela Ela é bonitinha Olha o Whindersson Olha o que uma mulher Faz com o Whindersson O cara tatuou a cara Olha o que o Whindersson É difícil também O Whindersson Detonou mais que o Quem mais que tem aí Posso? Você falou de coisa De amizade Não, rapidinho O que o Emílio falou De amizade É Sobre essa questão aí Quando alguém chega Você é um cara bacana E ainda por conta Das redes sociais A gente sabe né Que o pessoal Vê aquela proximidade Gosta Da gente Pelo conteúdo Você nota Quando alguém chega Porque realmente Acha você um cara bacana Ou porque você É o filho do presidente Fala que Pô Vamos pular nele Eu consegui aprender Durante o tempo aí Desses quatro anos Do meu pai A gente Meio que Opa Tá bom É Então É Aquilo Esses quatro anos Do meu pai aí Eu aprendi bastante Tá ligado Da amizade Que chegava perto Amizade Que Que Vinha só Por conta De interesse Por conta Ser filho do presidente Tudo mais Hoje em dia Eu tenho poucos amigos Entregado Tem muita gente Que Todo mundo Tá me mandando Mensagem aqui Cara Rapaziada Deixa quieto Deixa quieto Fala Bolsonaro Vai Fala Papai 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 mandou um talqueio Eu acho que foi do 02 Papai não Mulher mesmo É A patroa chegou Boa Boa Ô Renan Você tava Você tava falando Esse Renan é terrível O terror do seu domínio Ô Renan Você tava falando Da questão Da coerção De você largar O estudo Pra Virar uma influência Você acha que isso aí Por mais que as pessoas Mais velhas Elas não aceitem Mas isso aí É o caminho É o futuro Que você teria mais Ganharia mais Sendo influência Do que na profissão Que você tá fazendo A faculdade Eu acredito que sim Mas de qualquer forma Eu pretendo Voltar pra faculdade Queira ou não Pra ter um Ter um diploma Entregado Pra Meu pai não reclamar Tanto de mim Por ser folgado também É meio folgado Tá que paró Quer ser tiktoker Vai ter um diploma Mas o que o presidente Todo mundo faz isso Hoje em dia Eu vou ter um diplomazinho Só pra garantir Só pra garantir Mas o papai apoia Você tiktoker Lógico que não Perguntar pra ele Com todo respeito É óbvio que não O que que você fala Papai Quero ser tiktoker O que que ele responde Pra você Ele Acho que ele nem sabe O que é tiktoker Você vai Falar papai Quero ser tiktoker Só não vai fumar maconha E dá o rabo Tá certo Exatamente Olha ele aí Esse aí é você Bonitinho Bolsonaro era bonitinho Ele era galã O cara tá acabado O que que a presidência acaba Eu nunca quero ser O presidente da república Quem eu? Tô brincando Eu não vou morrer gordo Gordo Colesterol Não mas ó Mas deixa eu falar sério Deixa eu falar sério Mas bicho É impressionante É impressionante A responsabilidade Da presidência da república Como um presidente Envelhece nesse período Que ele fica lá É muito louco Cara Se você olhar Os presidentes As fotos Em quatro anos Não é tanto assim É Mas você sabe Que ele tem um papel importante Que a gente não se atentou aqui É o seguinte O Bolsonaro É um fenômeno De rede social Também né Nas eleições Pô viralizou pra caramba Facebook WhatsApp E o que você faz lá Também Obviamente Ajuda o presidente Você pegar os outros caras Que eu citei aqui Ciro Games O Lula Verso Os caras também querem Estar na internet A equipe do Bolsonaro Sei lá se é de marketing Entende isso Que é importante O trabalho que você tá fazendo Na rede social Pro seu pai Não sei Eu não converso muito Com os caras não Legal Obrigado Só minha vida É O que eu percebi É que é muito desvinculado É Ele tá cagando Estou feliz Você fala com seu pai Numa frequência diária Porque eu imagino Que deve ser difícil Uma vez na semana Sempre tento trocar Uma ideia com o velho Entendi É difícil A agenda lá É apertada pra caramba Entendi Mas geralmente Eu tento acompanhar Ele em alguma viagem Mesmo fazer companhia Mesmo Tá ligado Com alguém que ele Ele realmente ama ele Do lado dele Entendi E o grupo de Whatsapp Da família é legal? Ah não sei Acho que foi exposto Do grupo Putz É Depois que eu falei Que peguei uma petista Ah Os caras tiraram Mas isso é uma verdade As maiores brigas São no grupo de Whatsapp Agora peraí Agora a pergunta Tem uma petista bonita Aqui na empresa Tem umas lindas Mas agora a pergunta Quem te expulsou Quem te expulsou Não vou nem citar o nome Como é? Mas é lá do Rio de Janeiro Sim Sim Estamos ligados Mas o Bolsonaro O Bolsonaro velho Sim Ele tem É incrível o número Da rede social dele Eu tava Eu tinha aqui O grupo tinha mandado Que até levantei Ele é muito forte Na rede social Sim E dá seguidor Pra quem segue O Bolsonaro velho Oi Oi Emílio Faz um apelo aí Pro meu pai Pra ele me seguir No Instagram Por favor Ele não te segue? Ele não segue? Não segue não Você tá de brincadeira Comigo Eu acho que faz muito bem Não te segue Não tem vergonha Pegando as Pegando a cabeça Do pedido A mulherada Os caras já não gostam Muito do Bolsonaro Você vai queimar O filme dele Porra Ô Renan Deixa o velho lá Porra Que dê aqui Eu não acho Eu não acho Eu tinha aqui Mas é assustador O que o Bolsonaro velho Tem de seguidor Em TikTok E o caramba É incrível isso aí Né? É incrível Por isso que os caras Querem regulamentar Essas porra todas Tem medo De eu conseguir Reeleger rapidinho Aí pô Por causa disso aí Rede social Ô Renan Você tem quantos milhões Aí na rede? Milhões? Eu tenho 500 e 532 mil 532 mil No Instagram? No Instagram No Instagram E 433 mil No TikTok Ah é fraco Né? O cara começou agora O Bolsonaro é 22 mil É o Bolsonaro Esse é o Júnior Esse é o Júnior Esse é o Júnior Esse é o 04 Isso Agora abre o imposto Então a rede do Bolsonaro Júnior Bolsonaro Underline Júnior Tem 532k De seguidores É isso? Certo 532k De seguidores Bolsonaro Júnior Que é O Bolsonaro Do TikTok Põe o véio O véio O Bolsonaro 19 milhões Caralhada E ele nem te reposta Coitado 19 milhões Cara É muita gente Ô por que que ele não te segue? É assustador Quase 20 milhões Isso no Instagram Exato No Bolsonaro É assustador É robô Delar Não Não Hã? A Rodelaria levantou uma questão aqui É robô Não sei Não sei Muito bem Olha eu queria agradecer muito Cara Você é um cara Gente boa né meu Obrigado viu Renan Pelo papo Pô 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 Vem um dia que Ao vivo Quando você sai tem que andar com segurança Aquela coisa toda né É complicado pra você né É o pessoal tá tudo aqui cara É É um inferno meu Mas porra Passa aqui no estúdio aí um dia Pra você sentar aqui Conversar com a gente Aqui é mais legal Bater um papo De perto Pô foi um prazer conhecer você Eu só conhecia assim de notícia e tal Você é um cara Pra trazer e ver você cara Dez anos de cupom em vocês cara Pô Obrigado cara E aí E aí